Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina amanhã o prazo de renovação do primeiro semestre do FIES. Os contratos precisam ser renovados todo semestre. O pedido é feito pelas instituições de ensino e depois as informações devem ser validadas pelos estudantes. Neste semestre, cerca de um milhão de contratos devem ser renovados. O FIES concede crédito para cursos superiores em universidades privadas e está dividido em diferentes modalidades, de acordo com a renda familiar do candidato. Os detalhes estão em cisfiesportal.mec.gov.br. E um levantamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação traz um retrato dos brasileiros beneficiados pelo FIES. Mais de 2,5 milhões de estudantes foram beneficiados pelo FIES entre 2010 e 2017. A maioria dos contratos foi assinado por mulheres, que somaram mais de 1,5 milhão de alunas. O Fundo de Financiamento do Governo Federal para o Ensino Superior atendeu a mais de 1 milhão de pessoas com renda máxima de um salário mínimo. Ainda quanto à renda, 776 mil graduandos recebiam até meio salário mínimo por mês. O levantamento do Portal Brasil, com dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mostrou que a maioria dos bolsistas tem idade entre 18 e 24 anos. E todos esses dados ganham materialidade na vida de pessoas como a Catarine, uma das bolsistas do FIES em Santa Maria, no Distrito Federal. Eu acredito que o FIES democratiza o Ensino Superior, principalmente para os jovens que não têm condições de estarem ingressando, que não conseguem estar ingressando em uma faculdade pública. E é uma oportunidade também, eu vejo mais como uma oportunidade. Há anos atrás, como diziam nossas histórias dos pessoas mais velhos que citam, só ingressavam em faculdade realmente quem tinha condições. E hoje em dia não é tão assim, você pode ver que, por exemplo, essas pessoas de classes mais humildes têm essa oportunidade. Olha, e uma curiosidade, o curso mais financiado em todo o Brasil foi Direito, com mais de 360 mil contratos. O segundo colocado varia conforme a região. No norte e no nordeste foi enfermagem. No centro-oeste e no sul, engenharia civil. E na região sudeste, administração. Nós vamos agora direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, Ney. Oi, Renata. Olha só, Renata. Agora, às 10 horas da manhã, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Em seguida, o encontro será com o deputado federal Fausto Pinato, do Partido Progressista de São Paulo. Às 11h30 da manhã, o presidente se encontra com executivos da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, a CNF. Já à tarde, às 3 horas, o encontro será com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro Silveira. Em seguida, o presidente recebe o ministro do Turismo, Vinícius Lúmerdes. Mudando de assunto agora, o Ministério dos Direitos Humanos está fazendo um mutirão para emitir novos documentos para as famílias que moravam no edifício Wilton Paz de Almeida, que desabou depois de pegar fogo no centro da capital paulista no dia 1º de maio. Os desabrigados e desalojados estão recebendo a segunda via de documentos, como certidão de nascimento e carteira de trabalho. As famílias também estão sendo cadastradas nos programas sociais do governo federal para receber benefícios como Bolsa Família e Aluguel Social. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. O governo espera aprovar o novo cadastro positivo, que beneficia quem está em dia com as contas. Hoje, ele é uma opção para o consumidor, mas um projeto quer tornar a iniciativa obrigatória, o que vai permitir a milhões de brasileiros usar o histórico de bom pagador. De olho na Copa do Mundo, o Paulo quer comprar uma TV para o sobrinho. Na negociação com a loja, acredita que poderiam ser oferecidas condições melhores para bons pagadores. Tudo que é benefício para um bom pagador é bom, é aceito, né? E não é difícil achar quem pensa como o Paulo. Quando você está em dia com as suas dívidas, com as suas contas, tudo paga em dia, é essencial que você tenha alguma vantagem com isso. A gente paga em dia, né? E acho que a gente merece algum crédito, né? A mais. O incentivo para bons pagadores pode vir com um cadastro positivo, uma espécie de ranking que busca oferecer acesso mais fácil a crédito e com custos menores. O cadastro existe desde 2011, mas a inclusão do consumidor na lista é optativa. Após seis anos de criação, apenas 5 milhões de brasileiros fazem parte da lista. Agora, o Congresso Nacional analisa a proposta para tornar a inclusão de bons pagadores no cadastro positivo obrigatória. Gestores de bancos de dados teriam acesso a todas as informações sobre empréstimos quitados e pagamentos em dia. A partir dos dados, o consumidor vai receber uma nota que poderá ser consultada por quem for oferecer um empréstimo. A expectativa é que com o cadastro positivo, o bom pagador possa ter acesso a mais linhas de crédito e com juros mais em conta. Também espera-se que com o cadastro seja traçado um perfil mais completo sobre os pagamentos feitos pelo consumidor. Um consumidor que ele está inadimplente com determinado financiamento, vamos dizer assim, uma parcela, Hoje, as empresas conseguem enxergar, os credores conseguem enxergar esta parcela que ele está inadimplente. No entanto, esse consumidor tem uma série de outros compromissos que ele honra. Ele tem o aluguel, ele tem o financiamento da casa, ele tem o telefone, ele tem luz, água, ele tem o supermercado, tem uma série de outras coisas, crediários, por exemplo. Todos esses pagamentos, quem está concedendo crédito não consegue enxergar. E isso acaba prejudicando uma visão completa desse consumidor, onde as empresas hoje conseguem enxergar apenas o lado da inadimplência. O consumidor não vai precisar fazer nada para entrar no cadastro positivo. Também não terá custo. O projeto prevê ainda que o cidadão possa solicitar a qualquer instituição de crédito para sair da lista de bons pagadores. Com isso, os dados não poderão ser armazenados ou usados. Para evitar o vazamento de informações, a iniciativa prevê fiscalização e aplicação de penas. A cada transação que alguém quiser fazer com você, se ele quiser ver a informação detalhada, ele vai precisar de um consentimento explícito. O que a gente está fazendo? Dando mais transparência àquilo que importa, que é a nota de crédito, e dando mais proteção às informações e à privacidade do consumidor, que são as informações detalhadas. Isabele, de 20 anos, acha que o cadastro pode diminuir a burocracia para quem tem pouca idade, mas já possui um histórico de bom pagador. O povo vai mais pela idade. Ah, 18 anos, quer fazer um crediário, não consegue. Aí, quando olhar no histórico... Ah, tipo, a gente já tem histórico de pagar bem, não sei o que, não sei o que, tá de boa. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.